Olá meninas! Olá meninos! Tudo bom com vocês? Então, hoje estou aqui para fazer o vídeo de Headspinner para vocês. E nesse vídeo eu vou experimentar um chiclete, gente, que eu comprei ali na loja. Eu comprei um monte dele. Estes chicletes aqui, ó. Bom, vamos pegar um e vamos provar. Dizem que são azedos, né? Vamos ver. O vídeo é de Headspinner, né gente? Mas eu vou provar o chiclete aqui no vídeo para mostrar para vocês que eu nunca tinha comido esse chiclete. Agora vamos... Olha, gente... Hum... Hum... Gostoso! Tu vai chupar tudo na loja? É azedo. Ela é meio azedinho, gostosinho. Delícia! Hã? Gente, a minha língua ficou azul! Hum... Hum... Que legal! Hum... Hum... Recomendo! Vampirito Blue, pinta a boca de azul. Chiclete recheado. Delícia, gente! Recomendo! Tô recomendo! Hum... Hum... É divertido porque tem sua boca azul. Hum... Deixa eu ver esse! Hum... 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 Delícia! Vou pegar os meus Headspinner para mostrar manobras para vocês, para mostrar manobras para vocês. Voltei, gente! Hum... Hum... Com a boca ainda azul. Hum... Hum... Muito legal! Hum... Hum... Deixem esse like que tá aparecendo aqui no vídeo por causa dessa língua azul e por causa dos meus Headspinner. Hum... Delícia! Vamos lá! Vamos lá, manobrinhas! Vamos começar para ver qual gira mais. Ai! Negócio caiu. Vamos ver qual gira mais tem. Gostei muito, gente, desse chiclete. Hum... Ele não é muito azedo. E, ó... Deixa a língua azul. É uma delícia? É uma delícia, é uma delícia, é uma delícia. Vamos pirito, gente, ó. Vamos pirito. Hum... Hum... Acho que o prateado... Hum... É isso, é... Tem que parar. E o prateado parou. E o Rosa venceu, gente! O meu cabelo tá frio. Agora a próxima manobra é essa daqui, gente, ó. É muito fácil, ó. Olha, gente, esse rosa tem uma carinha aqui. E na verdade dele faz uma carinha, gente. Tem que ter um rato de pino aqui. Manobra é essa. Primeira manobra. Primeira manobra, gente, é essa. Segunda manobra. Ai, sai, velho! Gente, desculpa aí, foi as minhas cachorras, tá? Fazendo barulho aqui, brigando as duas cachorras. Então, foi a primeira manobra. A segunda é essa. E a terceira, gente, é essa daqui. Tem que fazer isso. Ai, peraí. Muito fácil, gente. Muito fácil, né, gente? E a próxima manobra é essa daqui. E rodar no queixo. Próxima é essa. E a próxima é essa aí. Da vaca branca. Pega. Agora era no nariz. Vamos ver se eu consigo. Ela tá com nariz. Gente, eu ia girar no joelho, mas não dá. Porque eu tô aqui, não tô no chão. Eu tô aqui na minha mesa. Então não dá pra botar. Ah, não dá pra botar o joelho aqui e girar. Bem legal, né, gente? Vamos lá. E a próxima manobra é essa daqui, ó. Tirar os músculos. Ai, gente. Ai, meu Deus. Acho que eu não consigo te fazer essa, não. Mas vocês girem no ombro, gente. Essa é a manobra. Eu não tô conseguindo fazer, né? Porque tem que ter que dar o creio no mundo. E a outra é essa. Tá ele aqui na mão. E a outra é jogar e essa e cair girando. Eu já tentei muitas vezes, gente. Mas não dá. Não dá. Eu não consigo, tá? Mas fica a dica aí pra vocês de casa. E minha língua já tá azul, gente. Gente, viu agora na minha mente aquela música. Eu não sei, eu tava mostrando na língua azul. E viu aquela música na minha mente. A paradinha, ah, ah. Solta o som aí. A paradinha, ah, ah, ah. A paradinha, ah, ah, ah. A paradinha, ah, ah. A paradinha, ah, 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 ah. A paradinha, ah, ah, ah. A paradinha, ah, 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 ah. A paradinha, ah, ah, ah. Essa fontinha que tá fazendo aqui. A paradinha, ah, ah. A paradinha, ah, ah. Então, gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixem o seu like Essa figurinha que tá aparecendo aqui Deixem o seu like e se inscrevam no canal Porque ainda tem muito vídeo divertido por aí Gente, no meu outro vídeo Que é mostrando as minhas searas Botaram um desafio pra mim Pra eu comer um pratinho de feijão Todinho Todinho Deu de feijão Sem mistura nenhuma No próximo vídeo eu vou fazer esse desafio, tá? Um beijão aí Andréia Melo Pra você que me mandou esse desafio Pra você que me mandou esse desafio Foi Andréia Melo, ok? Foi Um beijão, Andréia Melo E eu vou fazer assim o seu desafio, ó No próximo vídeo eu vou pegar uma peitinha de feijão Eu vou comer todinho De uma vez só Então deixa o seu like e se inscreva no canal E é nóis E aí E aí E aí E aí